E aí pessoal, hoje temos um episódio muito especial para vocês, de volta com o nosso programa e hoje vamos falar de uma celebração que emocionou o Brasil inteiro, quem não ama uma boa surpresa não é mesmo? E essa foi daquelas de deixar todo mundo de boca aberta, pois a televisão brasileira deu um show de surpresas recentemente e o homenageado da vez foi o nosso grande Gilberto Gil, um ícone da música brasileira. O caldeirão com Mion preparou uma festa surpresa épica para ele. Foi incrível. A produção caprichou em cada detalhe para fazer jus à grandiosidade do Gil. Gilberto Gil, para quem não sabe, é tipo um patrimônio nacional. Cantor, compositor, ativista, ele tem uma carreira que atravessa décadas e continua influenciando gerações. Gente, o cara já ganhou o Grammy e não foi só um, foram vários. Isso mostra o quanto ele é respeitado e admirado no mundo todo. Foi até ministro da cultura do Brasil. Ele não só brilhou nos palcos, mas também contribuiu para a cultura do país de uma forma imensurável. A homenagem foi emocionante do começo ao fim. De arrepiar. Teve gente chorando, rindo, cantando junto. Uma verdadeira celebração da vida e obra desse mestre. Mostraram fotos antigas do Gilberto. Teve um monte de cantor famoso interpretando as músicas dele. Foi uma viagem no tempo, relembrando momentos marcantes da carreira dele. Todo mundo ali, vibrando junto, celebrando a carreira desse ícone. A energia era contagiante e dava para sentir o amor e a admiração que todos têm por ele. A produção do programa realmente se superou. Cada detalhe foi pensado com carinho, desde a escolha das músicas até a decoração do cenário. E o Gilberto, sempre carismático, fez questão de interagir com os fãs, tirar fotos, dar autógrafos. Ele é uma pessoa incrível, tanto no palco quanto fora dele. Durante o programa, ele compartilhou histórias emocionantes, falou sobre sua trajetória, suas inspirações e o que ainda espera realizar. Foi um momento de muita conexão com o público. E claro, não podia faltar música. Gilberto Gil se apresentou ao lado de outros grandes nomes da música brasileira, em performances que vão ficar na memória de todos. No final, uma ovação de pé. O público não queria que a noite terminasse. Foi uma celebração à altura de um verdadeiro ícone da nossa cultura. E assim, encerramos mais um episódio especial. Fiquem ligados para mais momentos inesquecíveis aqui no nosso programa. Até a próxima! E sabe qual foi a maior surpresa da noite? Foi um momento que ninguém esperava. Algo que tocou o coração de todos presentes. A preta Gil, filha do lendário Gilberto Gil, apareceu de surpresa. Ela não estava na programação oficial do evento. E sua entrada foi um verdadeiro presente para todos. Quando ela entrou no palco, o Gilberto ficou completamente sem palavras. A expressão no rosto dele dizia tudo. Era uma mistura de surpresa, alegria e um amor profundo. O abraço que eles compartilharam no palco foi um dos momentos mais emocionantes da noite. Deu para ver o tamanho do amor entre os dois. Foi lindo demais. A conexão entre pai e filha era palpável. E o público sentiu isso. A preta então pegou o microfone e começou a cantar uma das músicas mais famosas do pai. Com aquela voz dela. Que é um espetáculo. A performance foi simplesmente arrebatadora. A galera toda cantando junto, sabe? Era como se todos estivessem em perfeita harmonia. Unidos pela música e pela emoção do momento. Deu para sentir que aquela música tinha um significado muito forte para os dois. Não era apenas uma performance. Era uma celebração de amor, família e legado. Tinha gente até se emocionando na plateia. E confesso que eu também me engasguei aqui. As lágrimas nos olhos do público mostravam o quanto aquele momento foi especial. Foi uma noite inesquecível. Onde a música e o amor familiar se encontraram de uma forma mágica. A preta Gil não só homenageou seu pai. Mas também mostrou ao mundo a força do vínculo entre eles. Foi um tributo que ficará na memória de todos que tiveram a sorte de presenciar. E assim, a noite terminou com uma sensação de gratidão e alegria. Todos saíram dali com o coração mais leve. Carregando consigo a lembrança de um momento tão puro e verdadeiro. Aquele show não foi apenas um evento musical. Foi uma celebração da vida, do amor e da música que une gerações. E sem dúvida, será lembrado por muito tempo. A homenagem foi cheia de surpresas, mas também teve aquele gostinho de nostalgia. Mostraram fotos do Gilberto a vida toda. Foto de bebê, foto com famosos. Foi muito legal de ver. O Gilberto ficou super emocionado. Ele foi contando histórias de cada foto, relembrando a carreira, falando da família. Foi especial demais ouvir as histórias da vida dele. Durante o programa, os fãs mandaram várias mensagens para o Gilberto. Falando da importância das músicas dele nas vidas deles. Uma coisa linda de se ver. Falando em mensagens, a preta entregou o papai. E contou que ele é o rei das respostas curtas e engraçadas. Ela mostrou para todo mundo. Às vezes ele manda um joinha, às vezes só um coraçãozinho. De poucas palavras, mas com muito amor para dar. E claro que uma homenagem ao Gilberto Gil não estaria completa sem a presença de outras estrelas, né? Vários cantores e atores famosos marcaram presença para prestigiar o nosso grande Gil. Todo mundo cantando junto, se divertindo, dando risada. Sensacional ver tanta gente reunida para celebrar esse cara incrível. A preta Gil, sem dúvidas, foi a alma da festa. Ela contou várias histórias engraçadas sobre como era crescer com o Gilberto como pai. Zoou ele com aquela coisa de mandar mensagens curtas. Só deu ela. Mas também, teve espaço para emoção, claro. Ela falou sobre como o pai é inspirador. E o quanto ela se orgulha de ser filha dele. Ficou nítido o amor e a conexão forte que eles têm. E depois do programa, a preta foi para as redes sociais e postou sobre a noite especial que ela teve. Ela disse que foi uma das noites mais especiais da vida dela e agradeceu a todos por fazerem o pai dela se sentir tão amado. A publicação bombou de curtidas e comentários. Todo mundo feliz por ele. Mais uma prova de como a música tem o poder de unir as pessoas. A homenagem ao Gilberto Gil foi muito mais do que um simples programa de TV. Foi uma celebração a uma vida dedicada à música. Um lembrete da força da família e do amor. Uma noite inesquecível. É disso que a gente precisa, né? Um pouco mais de amor, um pouco mais de música e muitas risadas. As músicas do Gilberto Gil inspiram gerações. Desde os anos 60, ele tem sido uma força motriz na música brasileira, misturando ritmos tradicionais com influências modernas. Suas letras poéticas e melodias cativantes ressoam profundamente com pessoas de todas as idades. Ele é um ícone brasileiro. Sua carreira abrange décadas. E ele continua a ser uma figura influente na cultura musical do Brasil. Gilberto Gil não é apenas um músico, mas também um ativista, político e defensor dos direitos humanos. E essa homenagem só mostrou que o legado dele continua vivo. Recentemente, um tributo emocionante foi realizado em sua honra, reunindo artistas de várias gerações, para celebrar sua contribuição inestimável à música e à sociedade. Ele tocou a vida de tantas pessoas com a música dele. Suas canções falam de amor, justiça e esperança, temas universais que transcendem fronteiras e culturas. Em cada apresentação, ele consegue criar uma conexão única com seu público. E eu fico muito feliz de compartilhar essa história linda com vocês hoje. A trajetória de Gilberto Gil é um testemunho do poder transformador da música. Ele nos mostra que, através da arte, podemos encontrar um terreno comum e construir pontes entre diferentes comunidades. É bom lembrar que, mesmo em um mundo com tantas diferenças, a música sempre vai ter o poder de nos unir. A música de Gilberto Gil é um exemplo perfeito disso, unindo pessoas de todas as esferas da vida em uma celebração de ritmo e harmonia. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima! Continuem celebrando a música e a herança de Gilberto Gil. Sua influência perdurará por muitas gerações vindouras. Obrigado por assistir e até a próxima!